Música Nós do Gabinete Tau estamos aqui hoje no Brasil Javascript Conference É importante lembrar que o Gabinete Tau só é possível porque a gente tem essa linguagem que é amplamente usada E todos esses prêmios que a gente ganhou, toda a inovação que é reconhecida Ela só é possível graças a essa linguagem e o trabalho de todo mundo Então a gente está aqui para ampliar, para fazer contato e tornar cada dia melhor o projeto O evento é o evento do Javascript, o maior evento do universo Está tendo várias palestras bem interessantes, até vim de Florianópolis só para ver o evento Estou indo embora hoje, tenho gostado muito das palestras de ontem Você vai conhecendo coisas novas e é bom você ver É uma forma de você em dois dias, você ver várias coisas diferentes que as pessoas estão fazendo Bom, o Javascript é uma linguagem aberta, é uma linguagem aberta da web Isso facilita o acesso para todo mundo Então a linguagem permite que qualquer um consiga ver o código, tem muito material Então qualquer pessoa no mundo inteiro pode aprender Javascript É uma linguagem de fácil aprendizado Uma coisa legal é que a gente percebeu que no Brasil tinha uma certa carência de divulgação de eventos E cursos relacionados a essa linguagem de programação, o Javascript Nós começamos com essa ideia no ano passado, que aconteceu em Fortaleza E esse ano nós resolvemos trazer aqui para Porto Alegre uma conferência E a gente conseguiu tomar uma abrangência muito maior Inclusive empresas do exterior estão enviando pessoas para cá para tanto assistir o evento Quanto para participar com palestras, participar com opiniões, networking Isso é uma coisa que trouxe muito valor ao evento E à região também, na verdade Movimentando quase mil pessoas para um evento de uma linguagem específica Isso é uma coisa que é um marco para nós Obrigado 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 Obrigado.